Salve rapaziada! Tamo aí nesse react hoje Palmeiras e Ceará Que que vai dar em? Será que o Rony vai fazer mais um? Não sei, o que vocês acham aí? Bom, começando o vídeo já, deixa o like lá já, no começo Porque aí você vai esquecer lá no final, demorou? Vamos conversar com o Pepe aqui, que ele tá nervoso pra caramba com esse jogo rapaziada Ele gosta muito do prazo e falou, eu não quero que o prazo tome gol hoje Vamos saber isso dele aí, ver direitinho A escalação do react de hoje vem com ele Alan Pepe é pela ponta direita, ele que tá sempre ligeiro com o narquilho dele Já pela ponta esquerda vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras Já pelo meio, ele, batata Essa é a escalação do react de hoje Ô Pepe, que história é essa daí que eu to escutando a galera você falando aí? Que você falou, dizem as línguas da internet, que você falou que hoje não quer que o prazo toma gol É verdade? É, na verdade não é, não fui eu que falei Na verdade eu vi falarem que pela história do prazo, tinha alguns torcedores Esse torcedor Nutelinha Não, porque o empate ele toca Ah, tá louco né, falar isso aí você tem que tomar um tabefe de mão aberta Pela história do prazo, cara, eu sou, cara, grato a tudo que ele fez pelo Palmeiras E não vou deixar de querer o bem do prazo Mas hoje, cara, 3x0 pra nós Nem é isso, foi isso que eu falei pra ele? Eu não lembro Eu nem vou falar, mano Fala só o seu palpite aí, que você que não falou Hoje, vou manter o palpite do jogo anterior 4x0 4x0? E os gols? Ah, duas eu não sei, mano Não, cara, então fala, tipo Vai ser 4x0 Demorou, eu não quero falar Ó, 2x0, eu lembrei agora na live Coloquei 2x0, gols do Wesley e Felipe Melo Acho que foi isso, cara É, eu não lembro, mano Bom, vamos Olha o Gordiola Vamos pro jogo, então E hoje estou com a camisa retrô, hein? Camisa retrôzão, hein? Camisa retrô devido ao alto calor aqui em São Paulo É, tá foda, viu, rapaziada Ixi, nem começou o jogo, tá comendo o que aí, mano? Hum... Deixa... Já que tem o espaço aberto aí do meu verde Uma amendoizinha aí, ó Pra ver um jogo, uma cervejinha, né? Um sabadão no calor desse Emporio Pepe é o lugar certo pra você comprar qualquer tipo de amendoim Tem tudo, né? Tem de tudo, né? Tem tudo, cara Tem amendoim, o que mais? Amendoim, tem coisas naturais, castanha, enfim Tudo que é natural Mostra pra gente aí, mano Flyerzinho Emporio Pepe Tem de pensar em São Paulo, principalmente Vamos deixar o link aí na descrição, viu, rapaziada? Ah, ajuda a nós, tamo junto Olha lá, ó Até o Flyer é verde, né? Tudo é verde aqui, velho Tudo é verde É isso aí, hein? Quem quiser amendoim Amendoim do bom, hein? É? 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 Tomar no cu, velho É? 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 Mania 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 do caralho de ficar tocando curto toda hora nas águas Uma hora vai dar merda, mano Ô, para com essa porra de mania e outra, hein, mano? Não é possível que o time não aprende a marcar escanteio, velho Não é possível, mano Não é o primeiro lance, velho Toda bola que o Palmeiras toma sufoco de escanteio é no primeiro pau, mano Calma, calma Puta que marido Caralho, moleque é foda, mano Pega bem na bola esse maluco, gente Caralho, cara Caralho, mano Tira um passo de pé na esquerda, a reverja O Prado já ia fazer A direção do Kleber A vantagem é do Ceará Wesley Puta que parado, que liberdade, mano Cai Boa, gol Caralho, hein, mano Caralho, que liberdade Mas o Palmeiras também tem esse bagulho de caminhar E dá os espaços, né, mano Você vem sozinho, velho Se o cara abalhar com ele, se o cara jitaquiza Tá bugando o espaço Fala pro CT, dando o carrinho, viu Deu mole, Devrinho Vamos só ver como é que o Ceará vai se virar ali nessa jogada do Wesley Bota, pô, Rony Bota aqui, ó Bota Bota, Rony Caralho, Rony Caralho, Rony, bota Caralho, Rony Caralho, bota o moleque aqui, mano Por isso o jogo vai seguir Não pode crer, mano Não é, né Ele é tocado Caralho, Patrick, mano Aí tá de sacanagem, hein, mano Caralho, mano, é impressionante como o Palmeiras dorme, velho Caralho, Patrick, acorda, mano Mas tem que parar de tocar os baratos na hora que se vê Tem que tocar, mano Tem que evitar de tocar esse tipo de bola aí, mano Tem que evitar de tocar esse tipo de bola aí, mano Mas ele errou, ele errou, ele errou Tem que ser mais rápido, tá vendo É porque ele é o último homem ali, tem que ser mais rápido, mano O Rafael Veiga Boa bola, Veiga Vai Ficou o pé no peito dele, mano Caralho, Rocha Puta que pariu, velho Nossa Senhora Puta que pariu, velho Que pariu, velho Vai tomar no cu, velho Que isso, Rony Domina a bola, mano Tirou, tirou o corpo da bola, caralho Buscar um cruzamento O que é que ele trouxe o... Patrick Vai levando, ajeitando Disparou Puta que pariu, mano Puta que pariu, cara Puta que pariu, mano Vai levar, mano Puta que pariu, cara Juntos da defesa do veterano Fernando Braz Caralho Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Que pariu, pia da puta Puta que pariu, mano Puta que pariu, cara Puta que pariu, cara Puta que pariu, cara Rocha, é sempre nas suas costas, Marco Rocha Olha a vontade dele voltar Ele vai se mandando Você viu a velocidade que ele tá voltando? Ele vai se mandando Não dá, velho Não tem condição pra lá dentro Aqui atrás, aqui atrás do Veiga! Ajuda! Puta, que pariu, mano! Mais uma defesa de Fernando Braz, agora impedindo o gol de Wesley! A garotada do Palmeiras não tá arreviando não a vida do Braz! No primeiro tempo foi o Patrick de Paula, agora Wesley! Defesaça de Fernando Braz e é escanteio! Quase 17 minutos! Rafael Veiga levantou na pequena área, sobe lá, zaga pra cortar! Estavo Scarpa vai entrar! E Scarpa! E Scarpa! E Scarpa! E Scarpa! Acabou? Certo! Ah, mas então, aí tem que falar! Eu queria a ousadia continuar! Coloca ele no meio! Eu queria a ousadia! O que que é ousadia? Lelelelelelelelelelele! O ousadia pré-venci! Não tira os caras na frente! Tira o Provinho, revupa um pouquinho o Veiga e deixa o Scarpa no meio! Jovando em casa, contra o Ceará! Todo reemendado, ele vai tirar o ônibus e vai pro Scarpa! Ah, não tá? É! Então, é que eu falo, é a mesmice, tá ligado? Tem que ser usado pra ganhar! O corpo do Wesley no chão! Que bom! Oh, não! Ah! No cu dele, porra! No cu dele, caralho! No mini chuta, papai! Agora perdeu a oportunidade da saída! Tem o Wesley que vem sendo bem mais perigoso do que o Rony hoje à noite! Ah! O Wesley também! Puxou pra canhota, mas escapa na primeira dele! Ai! Fazinho! Caralho! 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 Vem com o Braz também, vou falar! Liberar a traquinha, vem! Liberar a traquinha, tem coisa de transição, mas... Ó o Vinho! Camelo! Ramírez! Fernando Braz! Se o Ramírez faz o gol aqui, eu viro uma garrafa de vodka hoje e tem remissão! Mas a gente tem que ser o Travão! Caralho! 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 Parece que o Pomenese é desplicente, velho! A zaga tá lá na frente! O Wesley. Veio pro drible! Caralho! Capricha, velho! É na última bola que cê precisa caprichar, velho! Certo! Com certeza, quando tem outro jogo, o Pomenese vai empatar e quem vai viratando. O que o Gianluigi vai falar, não, porque o Gianluigi vai me falar não, porque o Gianluigi vai Deus me livre, Deus me livre, puta que tá pedindo pra tomar no cú, hein? Caralho, vai falar no cú, vai falar uma coisa, dormindo, caralho. Ô time filha da puta, velho. Filha da puta pra cabecear a bola. Boa, experimenta! Gol! Vai, porra, sai, rica, sai, sai, caralho. Boa, que vitória, caralho, eles vão ter que sair hoje no momento. Aproveita, aproveita, mata o jogo, mata o jogo, mata o jogo. Morou, morou, mano. Ai! Puta que pariu, caralho, que zica da porra, mano. Caralho, mano, que azar, velho. Caralho, mano, deu feito tudo certo, velho. Caralho, me empolgou. Wesley, mano, é o melhor do time, velho. São dois jogos, mano. Caralho, vai ter que ser matado, velho. Mas também, deu azar, velho. Olha só, pelo amor de Deus. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Vou falar uma coisa pra vocês. Olha a bola onde foi, mano. Sozinho, três caras, velho. Três caras, marcando ninguém, mano. Piada, isso aí. Ah, caralho. Ah, já cobrou, mano. Ah, já cobrou, velho. Cara, que mentira que cobrou, caralho. Caralho, esconder, mano. Foda-se. Foda-se, foda-se, mano. Foda-se, cara. Foda-se, cara. É isso aí, rapaziada. Vitória do palestra. Não, né? Daquele jeito, né, Pedro? Ganhou, mas não convenceu. Fala pra eles. É um empate diferente hoje, né? É um empate diferente, né? Enfim, cara. É... Assim, ganhou. Vamos ficar felizes. Eu acho que a vitória sempre vai deixar a torcida feliz. Mas, cara, a gente tem que ser crítico quando precisa ser. Palmeiras jogou mal. Não jogou bem. O Ceará veio com o time todo remendado. Palmeiras tem alguns desfalques, mas, enfim. Era pra ter sido um jogo melhor e mais tranquilo. E fica aí o meu ponto negativo de novo, né? Que o Palmeiras tomou um gol de escanteio, de bola parada ali no primeiro pau. E que tem que ter atenção, né? Mas, enfim. Feliz pela vitória. E é isso. É isso aí, rapaziada. E você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. E... Quer comer amendoim de qualidade? Onde que eu encontro? Emporio Pepe. Tá aí no link. Tá no... A descrição... O link tá na descrição. Pronto. Um detalhe que eu acho que eu não... Não... Não posso esquecer, velho. Cauã, parabéns, velho. Ah, parabéns, Cauã. É isso. Ele encheu o nosso salco na lágrima. De comprar no Emporio, a gente entrega com o de cima. Então, é isso. Cauã, parabéns. Deixa o seu like pra ajudar o nosso trânsito aí. É isso aí. Valeu. Dá tchau. Fala, meu amigo. Que bom que você tá aqui. Eu tenho uma dica de ouro pra compartilhar contigo, viu? Eu sei que você é um cara apaixonado por futebol e que deve gastar uma boa grana acompanhando seu time, né? Seja comprando camisa oficial, pagando sócio-torcedor, pagando TV a cabo pra assistir aos jogos e ó... É só dinheiro que vai embora, né? Mas se eu dissesse que ao invés de pagar, você pode ganhar uma boa grana acompanhando os jogos do seu time e de qualquer outra liga do mundo. Eu tenho certeza que você vai preferir essa segunda opção, né? Pois é, você já ouviu falar do mercado de apostas? Ele funciona como se fosse uma bolsa de valores, só que voltado ao mercado esportivo, voltado ao futebol principalmente. Calma! É bem mais tranquilo do que parece, desde que você saiba o que tá fazendo, né? Aqui a gente não tá falando de apostar e torcer pra sorte. A sorte não entra muito em questão aqui, não. Aqui a gente tá falando de se preparar pra saber o que tá fazendo, né? Então o pessoal da GGTraderBR lançou um curso que vai pegar na sua mão e te ensinar o mercado básico até o avançado sobre quais as melhores práticas e sobre como operar nesse mercado. Eu vou compartilhar na tela alguns resultados que eu já tive fazendo esse trade esportivo. Põe na tela a batata! Pois é, deu pra ver que dá pra tirar uma graninha, né? Então aquele rendimento extra que você tá procurando pode ser esse, porque você vai aliar o seu prazer em assistir futebol com o prazer de ganhar dinheiro também e tirar a corda do pescoço, porque a gente sabe que esse ano não foi fácil pra ninguém, né? Então, ó, o curso tem o preço original de R$199, mas pra você, fã da TV Albiverde, esse preço cai pra R$109. E o melhor, dá pra parcelar, tá? Então eu espero que você se inscreva, eu espero que você assista as aulas e se dedique, e eu quero ver você bem pra caramba, porque, diferente do Palmeiras, a gente não gosta de empate, a gente gosta de lucro. Então, se inscreve aí no curso e a gente se vê do outro lado desse jogo, aonde os resultados são muito mais rentáveis, beleza? Tamo junto, um abraço e boas operações pra você! Tchau! Tchau! Tchau!